E o tema de hoje da nossa meditação é influência da gravidade. O que será isso? Bom, eu nunca fui muito boa em física e matemática, mas nós conhecemos a lei da gravidade na prática. E a lei da gravidade foi estudada primeiramente por Isaac Newton. Em 1687. E posteriormente por Albert Einstein, em 1915. Esses dois nomes não faz a gente pensar? Isaac, Einstein, esses sobrenomes aqui, esses nomes. Isso mesmo, são judeus, descendentes dos judeus. Esse povo separado por Deus para manifestar a sua glória na terra. Um povo escolhido. Deus pegou um homem, Abraão, e deste homem fez um povo separado. Este povo é especial. E precisamos ficar observando tudo o que acontece com ele. Porque eles são... A nação judia é o relógio do mundo. Precisamos estar atentos. E não sou boa em física, mas eu li que a gravidade, ela atua sobre a massa de um objeto. E quanto maior for a massa desse objeto, maior é a sua força gravitacional. Só por esse preâmbulo, a gente entende um pouquinho o que é essa gravidade. Bem raso o que é a lei da gravidade. Agora eu vou falar um pouquinho na prática. Eu vou pedir para vocês imaginarem uma pessoa num patamar mais alto. Só que uma pessoa caiu e está aqui embaixo. Quem está aqui em cima, estica a mão e fala Vem, eu vou te ajudar. Segura na minha mão que eu vou te puxar para cima. Senão você vai ficar nesse buraco. E a pessoa que está embaixo se estica, se estica e se esforça. E alcança a mão. E esse que está em cima, ele faz uma força enorme para puxar aquele que está embaixo para cima. Por que que essa força tem que ser tão grande? Por causa da lei da gravidade. Porque a Terra exerce uma atração sobre os objetos. A Terra é maior do que as coisas que estão em cima. Eu, você, a maçã que caiu da árvore. Por isso que fez com que Isaac Newton pensasse no que estava acontecendo. Só que existe uma coisa. Quem está em cima é mais fácil cair do que quem está embaixo ser elevado. Essa força da gravidade, ela atrai com muita força. Então, aquele que está em cima, ele tem que sobrepujar a sua força, tem que se empenhar muito para conseguir levantar quem está embaixo. Com esse exemplo, eu quero falar que a igreja, que é a igreja, que é a noiva de Cristo, que é esse povo escolhido para ser influência neste mundo, precisa realmente influenciar. Precisa realmente se esforçar para ser aquele apoio, para levantar quem está embaixo. Para que a pessoa suba, para que a pessoa vá para Deus, encontre o Pai que está lá em cima. Deus é santo. Então, a igreja, ela precisa influenciar e não ser influenciada. Só que o que nós temos visto é o contrário. A igreja, ela sempre precisa apontar para cima. E o mundo, ele aponta para baixo. A igreja tem que influenciar e não ser influenciada. E eu separei um versículo, lá em 1 Coríntios 15, no versículo 33, que fala Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não se enganeis, essa conversinha tola, essa conversinha sem perna em cabeça, uma conversinha que não tem conteúdo bom, ela corrompe os bons costumes. Aquilo que você aprendeu de saudável, que é o certo, que você tem que fazer. Se você fica ali naquelas más companhias, você vai sendo influenciado a ponto de corromper os bons costumes que você aprendeu. Então, eu trouxe alguns exemplos de influenciadores e de influenciados. Porque a Bíblia, esse nosso manual, esse nosso guia, nossa bússola, Ela tem muitos, muitos exemplos. Então, vamos começar lá em Gênesis 34, de 1 a 2. Eu não vou ler. Aliás, eu vou ler. Diná, filha de Leia, primeira esposa de Jacó. Jacó não queria casar com Leia, queria casar com a irmã dela. Só que a Leia era mais velha e o pai fez uma tramóia e acabou casando. E Diná é uma filha. Ela teve vários filhos e só essa filha. Essa mocinha, ela cresceu num lar que temia a Deus, seu pai fazia sacrifícios, conhecia a Deus, conhecia o Deus do seu pai, seu pai Isaac. Só que ela estava numa terra, imagina assim, eu vou no shopping do pedaço. Aí ela foi lá, foi conhecer as mocinhas. Nas feiras que tinham, de certo, pra venda das coisas que se produziam. Tinham os pontos de encontro. E jovem é jovem em qualquer época. Quer a companhia uns dos outros. Não quer ficar só com o papai, com a mamãe, com os irmãos, brigando com os irmãos, né? E ainda mais ela só a única menina. Ela queria outras mocinhas. E lá foi ela conhecer as meninas da terra. Daquela terra pagã. Maus costumes. Aí ela foi. E aí, toda menina nova, o rapazinho novo que chega num lugar, todo mundo... Ah, é novidade! Ela é a novidade, ele é a novidade. Todos os que já estão acostumados uns com os outros, querem ver aquela moça nova. E o bambambam do pedaço era Siquém, que era filho do chefe. Viu aquela moça bonita, prendada. Ele olhou, passou uma conversinha nela. E ela se deixou levar. Ele viu, tomou, se deitou com ela e ela foi humilhada. Essa humilhação, porque ela não casou, ela não namorou. Primeira coisa, conhecer, andar junto. Você tem que andar um tempo com a pessoa. Depois, você vai ter uma amizade. Vai conhecer como amigo. Depois, você vai noivar. Conhece a pessoa e a família dela. Depois, você casa. Esse rapaz, ele vem de uma cultura que não se importava com isso. Uma cultura pagã. Maus costumes. E ele a humilhou. Essa história é muito ruim. Porque houve muita coisa... Ele se apaixonou pela Diná. Queria, porque queria ficar com ela. Pediu ela em casamento. Aí, houve um acordo com Jacó. Só que os seus irmãos ficaram revoltados. E, traiçoeiramente, mataram os homens dessa terra. Então, você veja que as suas escolhas influenciam outras pessoas. Quando você decide fazer alguma coisa errada, não é só você que sofre. A sua família sofre. A sua igreja sofre. Os seus filhos sofrem. Então, pensem bem. Essa atitude de Diná, de ser influenciada por outra cultura, uma cultura pagã. Ela que tinha bons costumes. Levou à morte de muitas pessoas. Ela foi humilhada, mas outras pessoas morreram. Então, pensem bem nas escolhas. O quanto isso pode ser prejudicial. Agora, eu vou dar um outro exemplo. Gênesis 39, de 2 a 9. Esse aqui é um trecho muito longo, eu não vou ler. Fala sobre Potifar, José e a mulher de Potifar. José, vendido por seus irmãos, chegou lá no Egito e foi comprado por Potifar, que era um alto escalão. Deus abençoou tanto esse jovem. Ele era um jovem correto, com bons costumes. Ele começou a cuidar. Tudo que colocavam na mão dele prosperava. Tudo prosperava. Ele era uma bênção. Onde ele estava, ele tinha um cheiro agradável. Ele influenciava bem o local onde ele estava. E aí, a mulher de Potifar, vendo aquele jovem bonito, prendado. Ah, ela, se deite comigo, eu quero você. Mas olha só, Gênesis 39, versículo 9, na sua parte B. Olha o que José responde para ela. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele se deitando com ela, ele estava falando, eu não vou pecar contra Potifar, nem contra o meu corpo, nem contra o seu corpo. Eu vou pecar contra Deus. A consciência que ele tinha, era de que aquele pecado estava ofendendo a santidade de Deus. Estava ofendendo a todo conceito bom que o seu pai tinha passado para ele. Então, ele pecaria contra Deus. A consciência de José é perfeita, porque todo pecado é um pecado contra Deus. E ele escapou da mulher, mas foi parar na prisão, injustamente. Muitas vezes você, para fugir de alguma situação que você vê que vai levar ao erro, ao engano, você sofre punições injustas, mesmo você fazendo o que é certo. Então, não tenha medo, não fique revoltado, quando você sabe que está fazendo o que é certo, e mesmo assim você sofre o dano, sofre uma punição injusta. Fique tranquilo, entregue para Deus. Vá chorar nos pés do Senhor, Ele está vendo, e a seu tempo, aquilo vai se resolver e você vai ser honrado. Não se preocupe, coloque nas mãos de Deus. E você vai ver Deus agindo. E aqui, no caso de José, que sofrimento, né? Mas ele foi honrado. Depois, ele chegou a ser o segundo homem do Egito. Deus honrou, abençoou a vida dele. E a escolha dele trouxe boas consequências, não só para ele, mas para a sua família, para o seu povo. Porque ele trouxe o seu pai para o Egito, separou uma terra boa para aquele povo, deu um tempo de prosperidade. E eles que estavam passando fome, eles tiveram comida, tiveram casa. Vocês entenderam? A boa influência de José, as boas escolhas dele, trouxeram bênçãos para ele e para quem estava ao seu redor. José fez uma ótima escolha que aparentemente trouxe um dano para ele, mas que depois se mostrou maravilhoso. Agora, vamos ver lá em Êxodo 18, versículo 14, 17 a 19 e 24. Aqui fala, eu vou ler rapidamente. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, leva tu as causas a Deus. E aí, ele vai falando para ele separar grupos para mil, para mil, para cem, para cinquenta e para dez. Para fazer uma triagem dentro do povo. E o que fosse, assim, simples, que ele separasse esses homens, ele separasse esses homens, homens que tinham que ser, quer ver aqui, primeiro, olha o conselho bom que Getro deu para ele. Primeiro, você ensina o povo nos seus estatutos e nas leis. Ensina, para eles saberem o que é certo e o que é errado. Pronto, já sabem o que é o certo e o que é errado. Agora, você vai procurar homens tementes a Deus, homens de verdade, homens com ombriedade, homens de valor, que odeiam a avareza, que odeiam a avareza, entendeu? E, e, homens bons, com bons costumes, comprovadamente, pessoas corretas. Esses homens estariam por cabeça. Então, eles iriam separando o povo, separando e ouvindo as causas. E aquilo que fosse simples, eles mesmos resolveriam, porque eram homens capazes para isso. E os casos mais difíceis, mais complicados, levaria para Moisés. E Moisés levaria para Deus. E ali traria a solução para o povo, de problemas muito difíceis. E aí, Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Getro deu um bom conselho. Deus usou o sogro de Moisés para abençoá-lo. Esse Getro foi uma boa influência. Deu um bom conselho. Mas adiantam só bons conselhos? Não adianta a pessoa querer dar um bom conselho, se quem ouve aquele conselho não obedece, não faz. Não adianta nada. Mas Moisés deu ouvidos. Moisés fez conforme Getro orientou, aconselhou. E aquilo foi uma bênção para Moisés e para o povo. tudo deu certo. Agora vamos lá. Josué 24, 15 e 21 Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então disse o povo a Josué, Josué, não! Antes ao Senhor serviremos. Josué, ele estava sendo uma boa influência. Ele estava falando, olha, eu não sei o que vocês querem. só que eu e a minha casa, eu já decidi. Nós já decidimos. Nós vamos servir ao Senhor. Vocês é quem sabem. A quem vocês querem servir? Decidam! E aí o povo respondeu, não, antes nós serviremos ao Senhor. E assim eles fizeram, né, diante de Deus, prometeram que serviriam ao Senhor. A gente sabe que eles pisaram na bola depois. Foi uma gangorra. Aquele povo separado por Deus. Uma hora se arrependia. Depois pecava. Se arrependia. Depois pecava. Era uma gangorra, uma gangorra, uma gangorra. Todo povo é o exemplo de nós, nós mesmos. Quantas vezes a gente promete que vai fazer o que é certo. E ali, daqui a pouco, a lei da gravidade, a gravidade do mundo vai puxando pra baixo. Nós precisamos da palavra do Senhor, do homem forte que tá lá em cima, segurando a nossa mão pra nos puxar pra cima. Esse homem forte de hoje em dia é o Espírito Santo de Deus. Com sua mão forte, se a gente cai, ele nos puxa pra cima. Agora, nós precisamos nos esforçar pra nos mantermos em cima. Porque a atração do mundo é muito forte. Olha só, Juízes 14, de 1 a 3, fala de Sansão, que casou com uma filisteia. Sansão era um nazireu, era um homem separado. Ele não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida forte, não podia tocar em nada morto. Ele era separado. Ele foi separado pra ser um juiz, pra ser um líder do povo, aquele que iria falar com Deus e iria ser uma boa influência. Só que Sansão não foi uma boa influência. Ele foi influenciado. Primeiro, ele se casa com uma filisteia. Aí, em Juízes 16, 1, Sansão se une a uma prostituta. Juízes 16, 4, ele conhece Dalila. Aí, no mesmo capítulo, no versículo 30, ele morre. Tudo, tudo errado. Ele foi sendo uma influência. Ele fez seus pais pecarem comendo o mel que tinha saído de um corpo morto de um leão que o próprio Sansão tinha matado. Então, vocês vejam que Sansão não foi uma boa influência pro povo com seus pecados, com suas ligações com o povo filisteu. Só que, no final, ele se arrependeu. No último momento da sua vida, ele se vingou daquele povo cruel que tinha traído ele, que tinha maltratado, que maltratava o povo dele e conseguiu destruir. Mas, no seu último momento de vida, se ele tivesse sido uma boa influência, o que Deus teria feito? quantas coisas ele teria feito ali naquele meio? Agora, vamos ver em Daniel 1,8. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. vocês lembram quando eu falei que o povo não, falou pra Josué, não, nós serviremos ao Senhor. Aí, faziam sacrifícios, serviam a Deus, mas daqui a pouco tava se afastando e ficou naquela gangorra, peca, pede perdão, peca, chegou a um ponto que Deus disse um basta e permitiu que os caldeus, o povo babilônico, destruísse Jerusalém e levasse cativo alguns jovens, o melhor da cidade, os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais cultos, foram levados pra Babilônia pra servir o rei Nabucodonosor. Só que chegando lá, esses jovens tinham que ficar três anos sendo preparados pra servir a mesa do rei, pra servir lá perante o rei, nas várias funções que tinham dentro desse reinado. Babilônia era um luxo da época, os jardins da Babilônia eram conhecidos por todo mundo da época. E ali, Daniel resolveu firmemente ele e seus amigos não contaminasse com as finas iguarias do rei, porque aquelas iguarias eram oferecidas aos deuses antes de consumidas. E aí, eles não quiseram. E aí, em Daniel 3, de 17 a 18, fala da firmeza de Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo diante do perigo. ali naquele momento, o rei fez uma estátua e todos tinham que se ajoelhar, adorar aquela estátua. E eles não fizeram isso. E foram jogados numa fornalha ardente, tão quente que quem, os guardas que jogaram eles lá dentro, morreram de queimados, tão forte que estava a fornalha. E aí, o rei viu os homens andando. Foram três jogados, mas tinha um quarto homem com eles. E aí, o rei fala semelhante ao filho dos deuses. Um homem divino estava ali protegendo e eles saíram daquela fornalha sem nenhum queimado, nenhum fio. Então, esses jovens, tanto Daniel quanto Sadraque, Mesaque, Abidinego, foram firmes e fiéis. Não se deixaram influenciar pelos costumes babilônicos. Não se deixaram influenciar por aqueles povos pagãos. Aí, o rei, ele não obrigou Daniel e seus amigos a mudarem a religião, mas ele teve um artifício, ele mudou seus nomes. Os nomes deles, desses quatro jovens, o primeiro era Daniel, que significa Deus é o meu juiz. O nome de Daniel foi modificado para Beltzazá. Ananias significa dom do Senhor, Mesaque, foi modificado para Sadraque, o nome Caldeu, o nome Babilônia. Misael significa aquele que pertence a Deus, foi mudado para Mesaque. E Azarias significa quem Jeová ajuda, foi mudado para Abedinego. vocês viram os nomes Daniel, Ananias, Misael e Azarias, nomes que falavam de Deus, invocavam a Deus, foram modificados para nomes que eram nomes de divindades caldeias, divindades dos deuses desse povo babilônico. Por que o rei lá fez isso? Para que cada vez que eles ouvissem o nome deles, eles fossem se acostumando com os costumes, procurar saber quem era o Deus que foi dado para ser o seu nome, procurar adorar, já que tem esse nome, ah, eu vou fazer uma oferenda para esse Deus. Eles queriam com a mudança dos nomes influenciar para que eles aderissem aos cultos caldeus. Então, vocês vejam que o mundo, a influência não é descarada, algumas vezes até são, mas a maioria das vezes ela é sutil, ela vai envolvendo e foi isso que tentaram fazer com esses jovens, mas mesmo assim, eles não se deixaram influenciar, a gravidade não puxou eles para baixo, eles ficaram em cima, meu nome aqui pode não ser o meu verdadeiro, mas eu sei quem eu sou, o mundo não vai me modificar porque eu sei a quem eu sirvo e de quem eu sou, a quem eu pertenço. Então, Daniel foi uma boa influência, inclusive política, ele influenciou nos reinos de Nabucodonosor, de Belsazar, Dario e Ciro, ele permaneceu sendo uma pessoa firme e correta, os reinos foram mudando, os reis foram sendo trocados, mas ele continuou na posição dele, porque ele era uma boa influência, os reis queriam aquele homem sábio, que tinha o espírito dos deuses, como eles diziam, mas era o espírito do Deus vivo, ele tinha o Deus vivo, a quem ele servia. Então, ele foi um estadista e um consultor governamental e ele foi muito firme, ele com uma idade já avançada, um senhorzinho, um político antigo, foi traído e foi mandado para a cova dos leões e Deus o salvou e quem foi punido foram aqueles que tentaram matá-lo. Então, você veja que até na política, que as pessoas têm medo, não pode entrar na política, você pode sim, você pode entrar na política, mas seja uma boa influência, mantenha-se limpo e firme. Não se deixe influenciar pelo mundo e ser atraído por posições. Muito cuidado com as alianças que você vai fazer para se envolver, para ter cargos. Muitas vezes você vai estar assinando coisas sutis, que lá no fundinho tem um acordo que você não vai poder se desvencilhar lá em cima quando você estiver numa posição mais alta. É o chamado conchavo, vai ser obrigado a fazer conchavos. Você pode entrar na política? Pode. Aqui Daniel entrou, mas ele se manteve firme, sabendo quem ele era, a quem ele servia, a quem ele pertencia. Você tem o chamado para política? vá, mas vá sabendo as lutas tremendas que você vai enfrentar, porque a atração vai ser muito forte e você precisa estar em cima. Não se deixar influenciar pela gravidade, pela força de atração, pela atração gravitacional, querendo te puxar para baixo. para lama, para o lodo, para sujeira. Você pode sim. Aliás, a igreja tem que influenciar. Nós somos o sal da terra que não deixa estragar. Nós somos a luz do mundo. Então, onde estiver o bom estadista, um bom político, um bom consultor governamental, seja qualquer governo, governo municipal, estadual ou federal, que seja luz, sal, onde chega, mostra sujeira. Ó, não dá. Vão vir lutas, vai vir guerra, vai vir contra, vai vir difamação, como aconteceu com José, que foi inocentemente mandado para a prisão. Então, vão acusar, fazer falsas acusações, mas o servo de Deus permanece firme e o Deus Altíssimo está vendo tudo e ele vai cuidar de você. Então, aqui está um bom exemplo. Agora, vamos ler lá em Miqueias 3, 1 e 5. E disse eu, ouvi, peço-vos, ó, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? Assim, diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca, preparam guerra. Miqueia está falando de chefes, de príncipes da casa de Israel, líderes políticos, pessoas de altos cargos, que deveriam fazer o juízo correto, mas não faziam. Antes, levavam o povo a pecar, faziam regras onde permitia o pecado, um pecado institucionalizado. Ao invés de serem uma influência para atrair o povo a Deus, para Deus, eles faziam o povo pecar. Então, vejam, parece o jornal de hoje. A Bíblia foi dito por Billy Graham. Parece o jornal de hoje. O que é hoje? leis levando uma má influência para as pessoas e não para os bons costumes. Então, aqui está falando de chefes, de falsos profetas que faziam o povo pecar. Zacarias 7, de 11 a 14, fala que o povo não escutou a Deus e sofreu a punição. Então, vejam bem, o povo de Deus, aquele povo separado que começou lá com Abraão e cresceu e virou tão grande quanto as estrelas no céu, quanto os grãos de areia na praia, que devia ser um exemplo para os outros povos, que deveria ser a manifestação de Deus, um bom cheiro, agradável, começou a pecar. Então, eu vou elencar aqui alguns pecados, desonestidade, injustiça contra os pobres, assassinato, transgressão do sábado que Deus tinha dado naquela época, perseguir-se. Depois, a gente sabe que Jesus é dono do sábado, Jesus foi acusado pelos fariseus, pelos saduceus, de não guardar o sábado e ele fala o filho do homem até do sábado é o Senhor. Então, o sábado era uma um vislumbre para apontar Jesus. Então, tudo que Deus falou no Velho Testamento, apontando para Jesus, perseguição aos verdadeiros profetas, favorecimento, eles favoreciam os profetas que prometiam prosperidade e que não condenavam o pecado e a idolatria, tudo isso o povo de Deus fez de ruim e aí Deus não aguentou mais, aí teve punição, foi muito triste o que aconteceu com Jerusalém, a destruição, mas Deus prometeu que aquilo teria um fim, que aqueles períodos, 70 anos de exílio babilônico era punição para que o povo se arrependesse, mas que haveria um momento em que eles seriam trazidos de volta e que seria uma nova, uma nação novamente e aconteceu isso, né, os judeus formaram uma nação, um brasileiro Oswaldo Aranha favoreceu isso, eles se tornaram uma nação pequenininha, no meio de uma terra que não tinha nada, e aí, aonde o povo de Deus fica, Deus abençoa, veja só, a terra lá seca, eles começaram a irrigar e olha quantas frutas, quantas coisas boas saem de Israel, não é? Benção, quando o povo se volta para Deus, Deus abençoa, então nós somos chamados para testemunhar o amor de Deus, através de Jesus, anunciar o juízo vindouro para o mundo, então não vamos cair nesse falso evangelho que só fala de Deus e amor, mas não fala da punição, haverá um juízo vindouro, tudo que o homem semear, ele vai colher, se você faz coisa boa, vai colher coisa boa, se você faz coisa ruim, vai colher coisa ruim, e haverá um juízo sim, quem faz o bem, quem buscou a Deus, quem aceitou o sacrifício de Jesus, vai ficar eternamente com Deus, mas se você não busca a Deus aqui na terra, como é que você vai querer morar com alguém que você não buscou, se você não aguenta ficar orando dois minutinhos, como é que você vai querer passar a vida inteira com Deus, se você não o busca em nenhum momento, como é que você vai falar, ah não, não, no final vai dar tudo certo, todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai morar com Deus, você tem escolha, tá, você tem escolha, nós devemos orientar, ensinar os princípios do reino de Deus, influenciar e não ser influenciado, a nossa atração, Jesus tem que ser mais atraente que o mundo, não vamos deixar o mundo nos influenciar, vamos influenciar o mundo, falando o verdadeiro evangelho, é amor, é sim, é muito amor, mas também é juízo, o mal, tudo isso de ruim, Deus não tá vendo, as crianças sofrendo, os animais sofrendo, a humanidade, a natureza, tá vendo sim, ele é soberano, ele continua no controle de todas as coisas, e o mal vai ser punido, já tem tudo, tudo já está preparado, então não pense você que Deus não está ativo, não está vendo, ele não é cego nem é surdo, já está decretada a punição, se você não quer ser punido junto com o mundo caído, busque a Deus enquanto há tempo, então no final agora eu quero falar pra você que tem se afastado da casa do Senhor, que tem se afastado da leitura da Bíblia, da oração, da busca, que tem calado a voz do Espírito Santo dentro de você, volte-se pra Deus, busque novamente a comunhão com a sua igreja, aquela comunidade que junta, forma uma fogueira e aquece a todos ao redor e essa fogueira vai crescendo, agora você quer uma chaminha, se afasta da fogueira, aquele calor do Espírito Santo vai sendo perdido, você vai esfriando e daqui a pouco você é só um carvão sem vida, volte-se pro Senhor, volte pra sua igreja, volte pra comunhão que você tinha antes, sinta saudade, sinta falta, ainda há tempo, Jesus está voltando, as más conversações corrompem os bons costumes, aqueles bons costumes, aquelas boas coisas que você ouviu, se você não se voltar pra Deus, não voltar pro reduto, você vai sendo influenciada pelo mundo, a gravidade, aquela atração vai te puxar pra baixo, e lá fora tem lobo cruel, você vai ser devorado, volte-se pro Senhor, Ele te chama com muito amor, está de braços abertos, ouça e se volte enquanto é tempo, Jesus está voltando, que Deus abençoe, que Deus nos dê sabedoria, pra vivermos neste mundo até que Ele volte. A paz do Senhor a todos e que Deus nos abençoe. Amém.